Duelo de lenda Clash vs. Chique bolado no duelo pra humilhar esse nada Não pode correr de medo porque é o flash na parada Tá parecendo em mofete, te falta muita moral Detardado, você nem se pode considerar mal Humilhar esse nada de quem você tá falando Só pode ser de si mesmo ou então tu tá blefando Esmafete ou não, te mato num piscar de óleo E aqui nesse duelo eu não te venço, eu te destroço Ah, velocidade corre em mim E é exatamente isso que te deixa alucinado Ah, sai daqui sangue ruim Ficou assim só porque quem tu ama foi assassinado Falando de velocidade, só pode ser palhaçada Achando que é o mais rápido, você não corre nada Tá muito fácil ganhar aqui Eu chego quebrando tudo e nem quem ganha de mim No duelo, você não aguenta tu mete o pé da batalha Rima contra um canário só pode ser uma piada Superior, pode crer Que eu sou, na moral Em um segundo eu te humilho, seu retardado mental Me humilho é um segundo Te humilho é um milé Superior, nunca será o chameci esse duelo Você é muito fraco, tá claro que vai perder Minha velocidade, você não aguenta certeza Eu vou vencer Na velocidade, acabo com essas farsas Agora na cena, mano, você já come poeira Sai da minha frente, não uso nem 100% Para ganhar de você, eu ganho só na brincadeira Caraca, moleque, você nem foi convidável Em um segundo eu acabo com você e o azulado Seu lixo embasado aqui já não basta, não peço pena Mas caso você fique, te humilho sem nenhum problema Mais rápido da história, velocidade escalante Rapidamente eu transformo vocês em covardes O mais rápido da história, você tá enganado De cima eu vou sem o mercúrio, sem o menor trabalho Se liga parceiro, vou desenvolvendo, flipando, rimando Aqui mano, vocês tem câmera lenta Eu sou o mais rápido, não tem comparação Você tá enganado, seu lugar é no chão Fala Barry, te pergunto e não se esconde Cadê aquela mina que te deixou na friendzone? Zoom, sua história, jogo fora E para a culpa tá tenta dar um zoom na sua derrota Inverso no duelo, finaliza dessa vez Trofos são vocês, morrendo parecem bebês Fracasso total, destrua esse trio imundo A força é potente, eu elimino todo mundo O flat foi baleado, o zoom já foi eliminado O atos que o terceiro já foi até baleado Eu sou o mais rápido, não tem como competir Potente e poderoso, eu finalizo tudo aqui Eu sou o mais forte e também o mais veloz A última coisa que ouvirá é a minha voz Sai da minha frente, cala a droga da sua boca Porque é aqui na batalha que finaliza é o boss Quem venceu, quem vão ser os próximos Decida aí nos comentários